Bom, de cara, eu estou no bloco da tecnologia, mas eu sou publicitário e eu não entendo nada de molécula, nada de nano, acho que o mais próximo que eu consigo chegar é do H2O, e isso porque também é reflexo de uma marca de refrigerantes. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui tem um pouquinho a ver com alguns estudos que nós fizemos a respeito de um tema superdifícil de levar em consideração, que é o que você ama fazer. Meu nome é Eduardo Migliano, desde muito pequeno eu adorava perguntar para os meus amigos o que eles amavam fazer e talvez também o que eles queriam fazer quando eram grandes, quando crescessem. Essa era uma das perguntas que eu mais fazia e eu tinha como exemplo o meu pai em casa, ele era um funcionário público e ele amava muito, ele é um funcionário público e ele ama muito o que ele faz. Então, eu cresci enxergando a impossibilidade de que não podia fazer aquilo que você ama como forma de trabalho e, por conta disso, eu entrei na faculdade. O Rodrigo, da Aliança Empreendedora, um amigo meu, ele gosta de falar, nunca deixe a faculdade atrapalhar seus estudos. E, por conta dessa frase que ele dizia, eu, estudando comunicação, eu comecei a ir para um outro lado que também era como as organizações e os indivíduos se conectam. Por que isso? Quando, na época de conseguir estágio, eu comecei a ver muitos dos meus amigos buscando um estágio simplesmente por buscar ou por uma pressão da parte dos pais de conseguir um emprego. Eu lembro de amigos meus que diziam, pô, eu paguei dois pau para você de faculdade, o pai dizendo para o filho, eu paguei dois pau para você de faculdade, lógico que quando você sair daqui você vai ter que ganhar cinco mil por mês. e outros que eram incentivados a ir buscar um estágio por conta do vale-refeição. Outros amigos que entravam nos estágios porque o amigo entrou. E eu comecei a olhar e falei, poxa, mas será que essa é a relação mais saudável de você identificar aquilo que você ama fazer? E aí, será que essa é a relação mais saudável de identificar onde é o lugar mais legal para você desenvolver todas as suas habilidades, suas competências, seus grandes desafios? E, por conta disso, nós começamos a fazer esse estudo. Eu trabalhava num banco aqui no Brasil, eu saí desse banco e fui montar uma empresa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o ponto número um, eu vou falar de três coisas que são distintas, elas não se conectam entre elas, que é a escada rolante, meia e bambolê. E um pouquinho da... Levando para a escada rolante, isso aqui, na verdade, são objetos metafóricos para que nós possamos entender, lá na frente, o que a gente ama fazer. Então, vou começar com o vídeo. Levando para a escada rolante, ele não entende o que é aquilo e como aquelas coisas estão andando. E ele vê todo mundo passar, menos ele. Até que as pessoas aglomeram e começam a tentar, pelo menos curiosos também, auxiliar o que é isso e por que você está passando por esse obstáculo. Evita. É tipo, põe o pé e vai, né? Deve ser o que eles estão explicando. Até que alguém põe a mão nele, puxa. E de fato leva, finalmente, palmas para o senhor da Papua Nova Guiné, que conseguiu vencer um pouquinho desse medo. O meu ponto, para tentar levar em consideração o porquê que eu falo de escada rolante, no meio da apresentação, é a pergunta que segue. Quais são as escadas rolantes que vocês, como indivíduos hoje, como todos nós temos, que refletem um pouquinho dos nossos medos antes de entendermos aquilo que nós amamos fazer? Por que eu pergunto isso? Eu, por exemplo, estava sentado aqui com o frio na barriga, levando em consideração que eu ia fazer a apresentação. E aí eu olhei e falei, poxa, eu já fiz essa apresentação algumas vezes, por que eu estou com esse frio na barriga? E aí eu paro para pensar que se eu estou com esse frio na barriga é porque, de fato, eu amo aquilo que eu faço. Eu gosto de estar ali, eu gosto de me conectar com os indivíduos, com as pessoas. E a minha questão é quais são os frios na barriga que vocês têm antes de levar em consideração alguma coisa que vocês amam fazer? A questão aqui é, às vezes, para a gente parar para pensar, quando for para a segunda-feira, for entrar no ambiente de trabalho, quais são aqueles projetos que, de fato, vocês gostariam de estar inseridos e enxergam uma grande escada rolante na vida de vocês e vocês ou não entram no projeto, ou não comunicam a equipe que vocês gostariam de estar, não comunicam os seus chefes. Pô, pedir aumento, né? Quanta gente tem medo e enxerga o pedir aumento como uma escada rolante grande na vida de vocês? É engraçado o que eu vou falando, tem gente que fala assim, é, né? Tipo, é verdade. E é muito por aí. Não precisa ser só de trabalho. Puxa, eu, por exemplo, eu tenho um exemplo, eu fiquei seis meses para falar que eu amava a mulher da minha vida. E eu fiquei seis meses e isso era uma escada rolante para mim gigante. Hoje, lógico, eu já falei, ela está aqui, está vermelha nesse momento, mas tem um pouco desse sentimento de o que você ama fazer e quais são as escadas rolantes que estão dentro de vocês a ponto de vocês pararem para pensar que, poxa, será que isso não é só um medo? E esse medo faz parte. Vamos lá, vamos encarar. Então, esse foi um exemplo da escada rolante. Eu vou levar em consideração outro exemplo, que são as meias. Eu não sei quem aqui conhece a IESEC. Eu fiz parte da IESEC, que é uma organização de estudantes internacional. A ideia é fazer intercâmbio entre indivíduos de outros países e dos países para trabalhar em empresas brasileiras. E, por conta disso, diminuir a diversidade, aumentar, na verdade, a diversidade cultural, quebrar paradigmas dos indivíduos e por aí vai. E meu pai, a gente ficava dentro da faculdade horas, 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 e meu pai começou a achar que esse nome IESEC era alguma coisa do tipo uma maçonaria infantil, uma seita religiosa satânica. E aí eu olhei e falei, não, vamos sentar, a gente vai fazer um evento, uma hora publicitária, a gente vai fazer um evento e vai explicar para os pais o que é de fato a IESEC. E esse evento chamava EPA, evento para os pais dos IESECos. E aí a gente levou os nossos pais para esse evento. Meu pai chegou em casa, ele sentou assim no sofá, aí ele olhou e falou assim, Entendi, você quer mudar o mundo. Você quer ser um agente de mudanças na sociedade. Aí eu olhei para ele e falei, pô, é que você entendeu, é isso aí. Aí ele olhou e falou assim, mas é engraçado, você quer mudar o mundo e você não consegue tirar nem a meia do meio da sala. E aquilo para mim foi um objeto de reflexão muito grande. Até tive vontade de enquadrar aquela meia, mas minha mãe não deixou. Mas o fato de que quais são as meias que temos no meio da sala. Um outro objeto super importante na reflexão daquilo que vocês amam fazer. Às vezes a gente quer mudar o mundo e a gente esquece que a gente tem que mudar o nosso mundo mesmo primeiro. A gente tem que começar com a gente. Esse foi um objeto de reflexão para mim. Eu gosto muito de falar a respeito de quais são as nossas meias. Tem sempre meia para todos os lados, meia para o bem, meia para o mal. Então, tentar observar um pouquinho de quais são as meias que vocês têm dentro de vocês antes de buscar aquilo que vocês amam fazer, antes de encontrar aquilo que vocês de fato gostariam de estar fazendo para a vida inteira. Eu adoro vídeos e eu vou mostrar mais um vídeo a respeito do bambolê, mais uma outra coisa totalmente desconexa que eu estou falando aqui para vocês. Vamos lá. Então, é a filha mais velha e o bebê quer fazer a bambolê também, né? O pai está filmando. Fantástico. Fantástico. Olha a felicidade do bebê. Pessoal, imaginem vocês. Quem estava filmando e a plateia que tinha na frente desses filhos, dos dois filhos, e a plateia que tinha na frente deles, incentivando eles a fazerem aquilo. Então, você consegue escutar, go, go, man, good job, man, good job, bom trabalho, vai lá. E aí, a felicidade da criança, simplesmente projetada nos olhos dos pais. Então, o que ele fazia ali era porque os pais estavam fazendo. E aí, a minha questão é uma outra, que é o seguinte, quantos bambolês nós temos que estamos rodando e, na verdade, não está rodando nada? Na verdade, você está ali dançando de acordo com um incentivo muito grande dos seus familiares, da sociedade, daquelas revistas de negócios que fazem com que em todo momento imponham você as dez melhores dicas para ser bem-sucedido, os dez melhores MBAs do mundo. E isso é um pouquinho daquela coisa que a gente vai seguindo uma escadinha e aí, depois, às vezes, a gente chega no andar e olha e fala, pô, o que eu estou fazendo aqui? E aí, você começa a sentir um vazio interior muito grande. Por conta do quê? Por conta de você não estar fazendo, de fato, aquilo que você queria estar fazendo. E aí, é uma outra reflexão que a gente leva em consideração na hora de você identificar aquilo que você ama fazer. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui. Quem tem, em média, 25 anos? Tanto um pouquinho para mais, quanto para baixo. Legal, a gente tem bastante gente. Vocês têm noção? Vocês, provavelmente, muitos de vocês já trabalham, né? Tá. Vocês têm ideia de quando vocês vão se aposentar? Eu vou dar um número. 2055. É tempo pra caramba. São 40 anos. E aí, a minha questão é, vocês vão ficar 40 anos fazendo o quê? Se não é aquilo que vocês amam. Levando em conta essa reflexão, eu tenho um exemplo muito grande. O mundo, ele está cada vez mais compartilhado, ele está cada vez mais colaborativo. e a nossa intenção como organização era criar uma plataforma onde a gente conseguisse unir os indivíduos com propósito e as organizações com propósito. E a nossa missão de trabalho era muito simples. Transformar as organizações em um espaço cada vez mais transparente e colaborativo. E como é que a gente fez isso? A gente descobriu que existe, todo mundo está compartilhando, todo mundo tem celular, celular, como foi falado aqui na parte de compartilhamento de carros. Todo mundo tem celular, todo mundo está cada vez mais acessando essas tecnologias mobile, e a forma de compartilhar é mais simples. Então, se você já compartilha qual é o restaurante que você foi, qual é o hotel que você foi, uma série de coisas, por que não compartilhar como foi a sua experiência na empresa que você trabalha ou trabalhou? Então, a nossa ideia é criar o maior banco colaborativo de organizações de, de fato, os ambientes organizacionais sendo passados pelos indivíduos. Então, como que os indivíduos conseguem mostrar de fato como são os ambientes organizacionais e como é, de fato, trabalhar naquela organização? O resultado que a gente teve disso é simples. Aumentou e melhorou a tomada de decisão do indivíduo na hora de escolher a organização da qual ele quer se conectar. Muito por conta dessas informações. É ponto positivo, é ponto negativo. A gente até acredita que não tem uma crítica a respeito, porque cada indivíduo é um. Tem indivíduo que gosta de trabalhar num espaço com um ambiente que gere mais pressão, que seja um ambiente mais agressivo. Tem gente que gosta do oposto. Então, essa é um pouquinho da ferramenta que a gente quis desenvolver para vocês. A gente está falando de compartilhamento. A internet tem 5.500 dias, mais ou menos. Isso é muito recente. 5.500 dias. Se você for ver, o iPhone é um instrumento que realmente mudou muito a tecnologia tem apenas 5 anos. O Facebook, há 3 anos, tinha 250 milhões de usuários. Hoje são 1 bilhão de usuários. E o maior número de pessoas que acessam a internet hoje chegam a 2 bilhões e pouco. Então, você está falando que em um site, todas as pessoas do mundo estão conectadas através de um endereço. 50% de todas as pessoas que estão conectadas à internet são conectadas via um site, via o facebook.com. É lógico, todos vocês conhecem. E o mais incrível, o maior exemplo de que realmente o Facebook está mudando o mundo é que a minha mãe entrou no Facebook. Gente, vocês não têm ideia do que foi. A minha mãe ter entrado no Facebook há tempos, ela não conseguia nem anexar e-mail e hoje ela compartilha fotos, compartilha corrente, briga com meu pai por que ele postou aquela foto que não deveria ter postado. Então, assim, é sensacional esses dias, por exemplo, o meu amigo tirou uma foto minha, minha mãe pediu amizade para esse meu amigo, então o meu amigo tirou uma foto comigo e me tagueou lá, simples e puramente. E aí, minha mãe recebeu no feed de notícias dela a foto do meu amigo, ela achou que estava falando comigo, entrou no comentário e perguntou, Eduardo, que horas você vem jantar? Gente, realmente o mundo está cada vez mais colaborativo. Se a gente levar em consideração os 5 mil dias que a internet tem, vocês vão ver o seguinte, de 2 em 2 anos a internet dobra de tamanho, de 2 em 2 anos, tá? Agora, 2019, pasmem, 2019, a internet vai dobrar a cada, dobrar de tamanho, multiplicado por 2, a cada 72 horas. Imagina o número de compartilhamentos que teremos a cada 72 horas. E agora, o meu ponto é, e você ainda não está compartilhando aquilo que você ama fazer. e você que já ama aquilo que faz, ainda não faz mais ainda daquilo que você ama fazer. Eu acho que existe opção para todo mundo, eu acredito muito que vocês são gigantes, a vida é muito curta para de fato ser pequena, e vocês são gigantes, vocês devem fazer cada vez mais coisas gigantescas, e por conta disso, eu estou levando em consideração essa palestra, mas eu queria muito que vocês refletissem na segunda-feira um pouquinho a respeito, e não simplesmente acordassem, ah, beleza, vamos para mais um dia, e aí eu trouxe, eu e um amigo que não entende nada de música, também, a gente fez uma música. Mas assim, eu vou falar, eu vou ser muito sincero, está horrível. E eu quero muito que vocês me ajudem nessa música, nós fizemos ela na quarta-feira, eu como mal do publicitário, esse negócio de fazer jingle eu nunca fiz, mas eu lembro de um professor dizendo, ou você faz um jingle muito bom ou muito ruim. A gente escolheu a segunda opção. Eu não vou fazer sozinho, tá? Vocês vão levantar, por favor, e a gente vai cantar juntos uma música do porquê você deve fazer aquilo que você ama agora, tá bom? Como eu disse, vocês são gigantes, e essa é a música. Vamos lá, Dani. O momento é agora, o momento é agora, seja curioso, seja corajoso, vambora, que o momento é agora, o momento é agora, o momento é agora. Não tô ouvindo. não despedisse sua vida, por aí afora, que o momento é agora, nunca haverá um momento ou hora, por quê? Mais uma vez, vamos lá. O momento é agora, fantástico, Dani, obrigado. O momento é agora, seja curioso, seja corajoso, corajoso, vambora, que o momento é agora, o momento é agora, cantem, me ajudem, vamos lá. O momento é agora, não despedisse sua vida, por aí afora, o momento é agora, nunca haverá um momento ou hora, por quê? O momento é agora. Pessoal, não tem como não fazer aquilo que vocês amam, muito, muito, muito obrigado.